Nós vamos trabalhar muito sobre um plano de ação. Eu quero que vocês saiam daqui com um plano de implementação para vocês multiplicarem 10 vezes mais os ganhos financeiros. Nós vamos ter algumas palestras sobre como faturar o primeiro milhão. Mas eu sei que aqui a gente já tem alguns que são milionários. E aí quando você vê e fala, ah, faturar o primeiro milhão, isso aqui eu já passei desta fase. Mas ainda assim, tem todo um passo a passo que qual que é a diferença de quem fatura o milhão para quem fatura 10, 20, intensidade. Tem sim alguns detalhes, tem sim alguns ajustes finos que a gente faz, mas é muito sobre intensidade e sobre repetição. Eu tenho vivido isso todos os dias da minha vida e nos grupos de Mastermind que eu faço parte, eu tenho visto cada vez mais isso. Quanto mais intensidade a gente coloca, e é por isso que eu já quero treinar vocês, tá gente? Intensidade durante as atividades aqui do PPG. Intenção e intensidade em tudo que a gente for fazer aqui. Porque quanto mais intensidade a gente coloca, mais escala, mais resultados a gente tem. Então a diferença para quem chega em um milhão e quem vai para 10, 30, 100 milhões, igual muitas pessoas que eu tenho convivido assim, dos grupos de Mastermind, eu percebi claramente, não é muita diferença de estratégia não, viu? A estratégia é a mesma, mas a intensidade, a repetição, os ajustes finos, você vai só apertando o parafuso ali, é isso que muda o jogo, é isso que gera muito mais resultado. Então nós vamos trabalhar sobre esse elemento aqui também. E é muito interessante, só para a gente estar todo mundo aqui bem alinhado, porque eu sei que tem pessoas aqui fora da curva, eu sei que tem pessoas aqui muito talentosas, e eu sei que tem pessoas improváveis também. E ser memorável é ser improvável. Ser memorável é a gente fazer tudo que as pessoas lá fora não acreditam, as pessoas lá fora falam assim, não, isso aqui eu não dou nada, não acredito que vai conseguir esse resultado todo. E de repente consegue um resultado extraordinário. Parece que é da noite para o dia. Para quem está de fora, o negócio parece que é da noite para o dia. Mas só a gente que vive os bastidores, vamos ver no dia a dia, a gente sabe o preço que a gente pagou para conseguir chegar nesse resultado. Quando eu olho para trás, e quando eu penso na minha jornada, quando eu penso na minha história, eu lembro o seguinte, me falaram que jamais eu conseguiria ser uma palestrante. Porque eu era tímida, eu era bicho do mato, eu era travada. Não, a Tati, a Tati jamais vai conseguir fazer uma palestra. E olha só aonde eu estou hoje. Com quantos memoráveis incríveis, eu estou aqui hoje. Lá atrás, me falaram que jamais eu seria escritora. O que eu confesso a vocês que, como não tive uma chance de ter um embasamento tão grande escolar, e convenhamos, nossa língua portuguesa não é a língua mais fácil da Terra. Então, eu tinha um probleminha ali de concordância, às vezes ainda peco em algumas palavras, às vezes eu assisto um vídeo meu e eu mesmo falo, nossa, errei brutalmente o português aqui, socorro! Nem eu me aguento tem hora. E aí eu escrevia errado também, e aí algumas pessoas falaram, nossa, esses erros seus de concordância, sei lá, Tati, você jamais vai conseguir ser uma escritora. Hoje eu tenho três livros bestsellers e vários outros. E detalhe, hein, a pessoa que me falou isso, apesar de falar divinamente o português, não tem sequer um livro escrito. Então a gente olha, muitas vezes, o que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão falar. O que importa é o que você fala, o que você pensa acerca de si mesmo. Então nós queremos viver também nesses três dias para eliminar todas aquelas crenças, todos aqueles pensamentos que tantas pessoas tiveram a nosso respeito, de que a gente não era capaz, de que a gente não ia conseguir, de que a gente não iria dar certo, de que, nossa, a Tati jamais ela conseguiria empreender. Nem referência de empreendedorismo ela tem em casa? Nem referência de empreendedorismo ela tem na família? Será mesmo que ela conseguiria empreender? E olha só aonde eu estou. Então se eu cheguei até aqui, qualquer pessoa pode. Você também pode chegar lá. Só que aí a gente tem um lema para a gente chegar lá. Tudo começa com uma decisão. A decisão de triunfar.